Nossa equipe de reportagem veio aqui no bairro Casa Preta, mais especificadamente na rua Caracol, bem às margens aqui ao Igarapé 2 de abril. Para mostrar para você que está nos acompanhando nesse momento, a dificuldade que os moradores estão tendo aqui ao acesso às suas casas. Dona Eunice, está complicada a situação aqui, não é? Complicado. Agora tudo está seco, tudo bem. Mas atrás de mim, que é a minha passagem com o carro, aí não tem como. Eu tive que mudar. Assim que fizeram o aterro, eu tive que mudar porque eu não tinha acesso. Como eu não aguento andar muito a pé, tem que ser de carro, aí eu fiquei sem acesso. Aí o meu vizinho abaixou aqui um pouco o aterro para ele poder entrar com a caminhonete, mas eu mesma fiquei sem acesso. Lembra os atoleiros, a água que desce aí no quintal vizinho, Eunice Matagal. Do meu lado aí, terreno vazio, com essas minas de água que correm dia e noite, Matagal. E atrás não tem como passar de carro. Que eu desci ali pela rua, que vem atrás ali, mas agora não tem como trafegar. E vocês já foram atrás das autoridades, já procuraram saber? Já fomos e, por enquanto, resposta nenhuma. Então, e a gente já procurou saber para a gente fazer por conta própria, mas a gente não tem condições. Fica muito caro para a gente aterrar, por manilha, fazer aqui as nossas entradas aqui. Mas fica muito caro, é difícil. A gente precisa do apoio dos órgãos competentes para a gente ter a nossa liberdade, o nosso acesso, o direito de ir e vir, que foi negado com esse aterro que não foi concluído. Porque a gente esperava que depois do aterro eles iam fazer como ficou, lá para trás, perto do outro lado da BR, que ficou tudo arrumadinho. E nós estamos prejudicados com esse tipo de trabalho. E essa manilha que foi posta aqui, a água que desce daquela rua lá, ela vem toda para cá, para as nossas portas. E se essa manilha fosse colocada lá, aquela água que desce lá, iria para o rio, não vinha para cá. Mas ia colocar uma lá na frente. Essa não precisava ser aqui, tinha que ser lá na frente, para a água de lá não vir para cá e descer. Mas também, se o rio enche, a água volta aqui e vem para as nossas portas. Então, a gente precisava de um aterro, um trabalho aqui, que eu não entendo bem como fazer, mas que os órgãos competentes sabem como fazer para melhorar o nosso acesso. E é o que a gente espera, com o apoio de vocês e que os órgãos competentes nos ajudem a resolver esse problema. Dornice, muito obrigado pelas informações. Para você que nos acompanha, estamos aqui na rua Caracol, no bairro Casa Preta, para mostrar para você a dificuldade que os moradores estão tendo para ter o acesso à sua própria casa. Com imagens de Claudinei Gomes, Felipe Cavichão, para o jornalismo da RedeTV.